O governo Sartori depositou ontem à noite a terceira parcela dos salários de julho dos servidores estaduais. A faixa de R$ 450 foi creditada com recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. O pagamento integraliza os salários para quem ganha até R$ 1.550 líquidos, o que representa 31% da folha. Nesta quinta-feira, o Piratini deve depositar mais R$ 1.050 aos servidores. A expectativa é de que o pagamento integral ocorra até o dia 15 de agosto.